Ela tá aqui chorando, ela não merece isso gente, não merece, não façam isso Quando você for criticar alguém na internet, pensa duas vezes Você não sabe o quanto você pode machucar, você viu aí, agora há pouco Agora há pouco o cara tirou a vida por conta de críticas Outro dia o filho da cantora, da cantora de forró aí, que eu não vou citar o nome Porque a gente não pode Tirou a vida, porque disseram que o menino tava namorando com um amigo dele Então isso não pode gente, quando você for criticar, pensa Pensa, porque você não sabe, quando você diz algo com Belinha por exemplo A mãe dela acha ruim, o pai acha ruim, o irmão tá aqui ó, triste O irmão tá em tempo de chorar pela irmã Porque a irmã não para de chorar, triste com o que você tem dito aí nas redes sociais Tá ela aqui ó, chorando, por conta de vocês, não façam isso, por favor É um pedido meu, não façam isso A gente, Belinha, tem os amigos pra aconselhar ela Pra dar conselho, pra que ela não fique triste Tá aqui o apoio de Tatinha, não é não Tatinha? Dando apoio, a gente dá apoio aqui a ela Abraçando, falando pra ela ter paciência Porque a internet tem muita gente mal É muita gente maldosa Que quer pra levantar você e dizer Eita, Belinha é a filezona Belinha é isso, Belinha é aquilo Não aparece não, agora pra derrubar e empurrar Belinha, empurrar dentro do buraco aparece de monte Não façam isso não, pelo amor de Deus Pensa menina Ah, e sem falar que teve muita gente aí Que não só foi no meu perfil Nem no de Rivaneu, nem no de Jorge Mas no perfil de todo mundo Que postou vídeo lá de Arial, né Dizendo que a gente queria ganhar fama Nas costas de André também Pois é, gente Tem gente que critica isso Não vem, não esquece Eles esquecem que eu faz cinco anos Que eu trabalho com internet Eu conheci o André há três meses Antes de conhecer o André Eu já tinha perfil com um milhão Eu já tinha perfil com um milhão